Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de online soccer manager e hoje temos um jogo muito complicado no modo carreira fora de casa. Maltinha, hoje é o último dia em que a gente está a gravar nestas condições, neste ambiente que não é o normal, nos nossos canais, com este design que era o nosso design antigo, porque as férias infelizmente acabaram e amanhã já estou de volta a gravar os vídeos no nosso estudiozinho que é basicamente no quarto de casa. Maltinha, vamos começar então, hoje temos jogo contra o treinador CPN14. CPN14 é o nosso adversário de hoje, ele vai jogar em casa e é um treinador que está neste momento nos protocolo e B. Ele tem feito bons trabalhos, boas prestações, quer no nível individual e de grupo, e nós hoje vamos jogar contra ele com o árbitro verde. E para hoje escolhemos um 5-3-2 contra-ataque. Sabemos que esta tática resultou muito bem no último jogo e a gente teve uma contratação chave para esta jornada. E essa contratação pode ser muito útil nesta tática. Eu mandei vir um médio direito, mas infelizmente não o comprei, porque houve uma oportunidade melhor na lista de transferências que eu já vos vou mostrar quem foi. Posso-vos dizer que foi um defesa. Ora bem, vamos então jogar com o CPN. Qualquer pontinho seria um bom resultado. Sabemos que fora de casa é sempre difícil irmos jogar no modo carreira. Bora lá então ver isto. Vamos ver se nos corre bem. Ele nos últimos 5 jogos ganhou 4. Portanto tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Está muito bem. E nós jogamos fora e já estamos a perder. Fánex. 1-0 para ele. Gol do Canales. 2-0. Começou muito bem. O CPN escolheu muito bem a tática para o jogo de hoje e está-nos a ganhar. E já não vamos a ter me dar a volta a isto. 3-0. Vitória limpinha do CPN. Sem espinhas. 4-0 malta. 4-0. Grande resultado. E tivemos uma lesão, coisa que não é nada bom. Não conheço. É este jogador que se ilusionou. Acho que foi o jogador que a gente contratou. Para eu não o conhecer deve ser o jogador que a gente comprou. Ora bem. 4-0. Perdemos 4-0. Fomos completamente dominados. E aí a que domínio avassalador. Bem, que massacre. Parabéns ao CPN. Que grande vitória. Que grande vitória. Muito interessante. E eu joguei num 5-3-2 bastante tradicional. Que resultou muito bem há pouco tempo. Estou surpreendido, malta. Estou surpreendido com estas estatísticas. E com o resultado. É inacreditável. Grande resultado do CPN. Bem. Enfim. Muito mal para nós. E aí o jogador que a gente comprou. Foi este mesmo, malta. Era o nosso melhor defesa. Contratámos hoje. E lesionou 6 jogos. 6 jogos. E um jogador desta nota não... Dificilmente será vendido. Por muito que a gente queira. Dificilmente o vamos conseguir vender. Eu vou colocá-lo à venda. Por descargo de consciência. Mas sei perfeitamente que... Não vai ser nada fácil vendê-lo. Vou metê-lo muito barato à venda. Pode ser que alguém o pegue. Enfim. Não foi propriamente o nosso dia de sorte. Em termos de jogos e de resultado. Foi um resultado angustiante. Entretanto tínhamos muito dinheiro em caixa. E ainda temos. Portanto temos para gastar 120 milhões. Não dá para nenhum jogador extraordinário. Mas dá para fazer alguma coisa. Amanhã. Ora bem. Zé Bunan ganha 2-1 ao 20 comer sem notares. O CPN ganha-nos 4-0. Temos o Quinha a ganhar 2-0 ao Vitória. Não. Desculpem. O Quinha perdeu 2-0 na sua própria casa com o Vitória. Resultado surpreendente. Surpreendente mesmo. Sete Igreja ganha 1-0 ao Sou Duda. O Estrilho perde na própria casa com o Laip Laquimi. Malta. Há aqui derrotas em casa extraordinárias. A derrota do Quinha é extraordinária. Num jogo que até foi equilibrado. De grande vitória do Vitória. Que está numa boa fase. O Vitória. Laip Laquimi ganha 2-1 ao Estrilho. Grande jogo. Em 5-2-3. Temos aqui depois vários empatos. O F Madeira empata com o Gonçalo Pinto. O Trasador das Champions empata com o Manager BL. O TRKZ ganha 1-0 ao João Barros. Osvaldo empata em casa com o Bruno. Grande jogo aqui. O líder do campeonato, Osvaldo, a perder aqui uns pontinhos. Mas, por sorte, os adversários diretos do Osvaldo também perderam pontos. Portanto, é incrível como ele, jornada após jornada, acimenta mais o primeiro lugar. Portanto, Bruno Assunção empatar num jogo muito equilibrado. O empate é justo. Ora bem, temos o Rui Salonós a ganhar 3-2 ao Team Gandhi. Temos o Special One a ganhar 3-0 ao George Sorin. E o Simões a ganhar 2-1 ao Reimadi. Portanto, vamos ver a classificação. Vamos ver se há mexidas. E temos o Zé Tigreza a voltar ao terceiro lugar. A ganhar pontos ao Estrilho e ao Osvaldo. E também ao Bruno Assunção, que empatou com o Osvaldo. Mas o Osvaldo, com este empate, passou de uma vantagem de 11 pontos para o 2º classificado para 12 pontos em relação ao 2º classificado, o Estrilho. Portanto, um empate não se pode dizer que seja mau para o Osvaldo hoje. Grande prestação que ele está a fazer. É inacreditável. Ora bem, nós descemos para 12º lugar. Com a vitória do Special One e do CPN, fomos passados à frente. E o Special One agora está a entrar num grande momento de forma. e vamos ver se o apanhamos, não é? Eu gostava de ficar num lugarzinho mais acima do que aquilo que estamos. Mas pronto. Temos 2 treinadores com os mesmos pontos que nós. O Quinha e o Ruizel de nós. Todos com 40 pontos. Temos o Simões aqui com 39. Grande Liga. Muito rinida esta zona do meio da tabela. A luta pelo 2º lugar também vai muito rinida com vários treinadores. Aqui com 51 a 48 pontos. Portanto, aqui 3 pontos para o 2º lugar, o 6º. Muito interessante também. Portanto, aqui muitos lugares ainda por saber. O Zé Bonan com esta vitória. Aliás, o Zé Bonan e o Vitória. Estes dois treinadores estiveram muito bem a conseguirem ganhar. E pode haver mexidas aqui na parte de baixo da tabela também. Ora bem, nos valores de plantéis. Vamos ver o que é que mudou. Temos como melhor plantel o Life Lucky Me. Muito bom este plantel. Estrilho como 2º melhor. Special One o 3º melhor. O Osvaldo caiu para 4º lugar nos melhores plantéis. No entanto, é o jogador que faz o seu valor médio por jogador ser mais valioso. Portanto, em teoria, é o jogador com melhor 11 inicial. Porque isto importa muito o valor médio por jogador. No entanto, isto também é influenciado se nós tivermos jogadores fracos na equipa. Isto baixa muito a média. Eu dou-vos o exemplo destes jogadores a 50 que baixam muito a média. Portanto, é um valor importante, mas não totalmente decisivo. Ora bem, nós temos os 4 jogadores à venda. Portanto, não podemos fazer mais em relação a isto. Eu vou trocar o Torran. Vou tirá-lo de venda e vou meter o Coutinho. Vou meter assim um preço elevado porque eu não tenho pressa em vendê-lo. A equipa está praticamente formada. Maltinho, é o nosso próximo jogo. Vamos ver quem é. Vai ser o Zé Bonan na nossa própria casa. Portanto, é para ganhar. Depois de Simões fora, Special One em casa. Temos de ganhar. Remedy fora. Vim de comer sem notares em casa. Giorgio Sorino em casa e descanso da taça. Portanto, temos nos próximos jogos ganhar os jogos em casa. Temos de ganhá-los todos. Os 4 jogos em casa. E contra o Simões e com o Remedy tentar sacar pontos. Vamos tentar. Não vai ser fácil, mas vamos tentar fazer os melhores possíveis para ir subindo na classificação a pouco e pouco. Enfim. Estou à espera do médio direito para poder jogar em 4-5-1. Ele está aí a vir. Nós temos dinheiro para isso. Estamos só à espera que ele chegue. E vamos dar um salting rápido nas outras contas. Muito rapidamente. Na liga de recrutamento, jogámos com um treinador chamado EFLOPPS. Um zero aos 4 minutos. Um igual. Vamos ver como é que isto corre. A liga de recrutamento não estamos famosos. O EFLOPPS está-nos a ganhar 2-1. Muito bem. Nós, para este jogo, fomos num 4-3-3 bastante ofensivo. Coisa que não é recomendado fora de casa. Mas este não está a ser propriamente o nosso dia de simulação. Vermelho para nós ou para ele? Foi para ele. Outro vermelho? Para ele? Aí estão a jogar com menos 2 jogadores. É apenas ser já tão tarde, não é? Terminou o jogo. Muito interessante isto. Portanto, ele teve 2 vermelhos no fim. Aos 82 e 85. Realmente foi um jogo em que jogámos melhor e é surpreendente o resultado. É surpreendente este resultado. A todos os níveis é surpreendente. Ok. Mas boa vitória aqui do EFLOPPS. Que está... Está aqui no 8º lugar. E aqui muitos treinadores a ganhar. É estranhíssimo. Portanto, é metade de cima a ganhar e é metade de baixo a perder. Estranhíssimo. E nós aqui meio perdidos. A gente anda de olho aqui nos nossos treinadores que estão aqui na nossa liga. E estamos atentos às suas prestações, à evolução do plantel. Tudo isso conta muito. Mais ou menos daqui a 10 dias vamos começar a recortar. Ora bem, Liga do Zitismo. Liga do Grupo. Como é que correu este jogo, malta? A ver se não perdemos em todas as contas. Na 21ª jornada. Com o Babix Tunga. O adversário de hoje. 1-0. Olha, querem ver que ainda ganhamos um joguinho hoje. Boa vitória. Boa vitória da nossa equipa. Surpreendente. Não estava à espera. 8 remates a 3. Jogámos muito bem. Posso-vos dizer que joguei da mesma forma que no modo carreira. Eu estava aqui a testar uma tática, mas no modo carreira não resultou de todo. De todo. Ora bem, mantemos aqui o... Subimos para 11º lugar. O nosso objetivo já dissemos várias vezes. Nesta liga é o 13º lugar. Continuamos a ser um dos piores plantéis. Portanto, penúltimo pior. Aliás, o segundo pior. Não, o penúltimo pior. É o segundo pior. E está aqui os plantéis já bem evoluídos. Na liga do Zitismo, este grupo tem bons treinadores e evolui rapidamente os plantéis. Ora bem, maltinha. Vamos dar aqui um saltinho no videozinho de ontem para terminar o vídeo. Eu, nestas condições, não gosto de estar a fazer vídeos longos. Estou a fazer vídeos o mais curtos possíveis. Nem sequer amigáveis estamos a fazer. Não se esqueçam que hoje há evento dos amigáveis. Quando estão a ver o vídeo já deve estar a decorrer o evento. Aproveitem para fazer amigáveis nesta altura. Carlos, 2002. Segunda vitória seguida. Grande Santana. Primeira vez que isso acontece. É verdade, Carlos. Nós ganhámos duas vezes no modo carreira. Aliás, esperem lá que eu acho que não foi a primeira vez. Pô, isso seria mal demais. A calendária dos jogos. Eu acho que já tínhamos ganho duas vezes seguidas. Portanto, aqui não, aqui não, aqui não. Ai, será que não? Ai. Nunca tínhamos ganho duas vezes seguidas. Bem observado do Carlos. Eu nem tinha reparado nisso. Neste modo carreira, só nas duas últimas jornadas é que ganhámos duas vezes seguidas. Isso nunca nos tinha acontecido. Vejam bem como isto não está a correr nada bem. Miguel Silva, que é o Mr. Pudini. O Mr. Pudini foi campeão. Se não me engano, deixem-me acertar. Portanto, foi campeão da terceira edição do modo carreira. Aqui está o Mr. Pudini. Ele diz-nos o seguinte. Santana, parabéns pelo conteúdo e pela dedicação que dás ao canal. Quando se gosta do que se faz, tudo corre melhor. Daí se vê a evolução fantástica que o canal teve. Obrigado aqui ao Pudini. Miguel Silva. Grande abraço. Comecei-te a acompanhar desde o primeiro modo carreira. Mais ou menos a meio dele. A partir desses dias, tenho-te acompanhado desde sempre. Todos os dias. E vejo os teus vídeos e sempre fazem parte da minha rotina. Já sei que às 13 horas vem o vídeo do Santana. Melhor canal do mundo de OSM. É verdade. Nós dizemos isso desde o dia 1. Penso que logo desde os primeiros dias forem aos vídeos mais antigos. Está lá. OSM Pro. Melhor canal do mundo de OSM. Mesmo sem ninguém nos conhecer. Tem que ser, maldito. A gente tem que confiar no nosso trabalho. Já fui campeão do modo carreira na 3ª edição. E irei tentar estar presente no próximo modo carreira. Se a sorte do sorteio me sorrir. Para tentar ser o primeiro treinador a conseguir levar 2 canecos. Isso nunca aconteceu, malta. Nunca houve, até o momento, obviamente. Um treinador a ganhar 2 modos carreiras. Isso é interessante. Já estive perto disso na 4ª edição. Quando disputei até à última jornada. Com o Zé Tigresa e o Game 9 Over 1. Na 4ª edição o campeão foi o Game 9 Over 1. Quase de certeza. Game 9 Over 1. Se não me engano, a 4ª edição foi numa Liga Fantasia. Quando disputei com o Game 9 Over 1. Grandes treinadores. Sem me alongar muito. Parabéns pelo que tens feito pela comunidade da OSM. Sem o teu canal. Não sei se teria tanta pica para continuar a jogar. Um abraço, Mr. Pudini. Grande abraço aqui ao Pudini. Miguel Silva, que já tem um título de modo carreira. E é um excelente treinador. Já aprovou isso. Passou pelo usitismo. E agora, depois, teve umas pausas. E agora está a voltar a jogar mais competitivamente. Miguel, MQN. Amanhã os empates voltarão, Santana? Infelizmente não. Olha, quem me dera que isso fosse verdade. Porque, infelizmente, hoje perdemos. Amanhã os empates voltarão. Portanto, perdemos. Um salve aqui do Brasil. A tática que vi resultar bem contra o Osvaldo. Um 5-2-3. Resultar bem com o Osvaldo, aliás. Portanto, o Osvaldo tem jogado muito com o 5-2-3. Está funcionando super bem comigo. Em jogos difíceis. Observação. Estou a começar a usar o sotaque de Portugal inconscientemente. Que que que. Miguel. Muito interessante este comentário. Obrigado pelo apoio. E por esta observação muito interessante. Estar a começar a usar o sotaque de Portugal inconscientemente. Há um aspecto interessante é que em Portugal tem-se ouvido dizer e tem-se notado. Obviamente não é um jornalista, mas em alguns casos acontece. Crianças. Portanto, crianças a nascerem há pouco tempo. Por os pais constantemente meterem tablets à frente com vídeos. Nos restaurantes, em todo lado. As próprias crianças portuguesas estão a crescer algumas com o sotaque do Brasil. Porque a maioria dos vídeos e conteúdos que há no YouTube, em português, são de youtubers brasileiros. E isso faz com que muitos, muitas crianças portuguesas estejam a ganhar o sotaque brasileiro de forma inconsciente por estarem a ver youtubers brasileiros a falar com elas. Isso é muito interessante. Há quem goste que isso aconteça. Há quem goste de menos. Isso depois fica ao critério de cada um. Mas é interessante o Miguel, portanto um treinador brasileiro, estar a dizer que está a começar a ter um bocadinho do sotaque português inconscientemente. É muito interessante ver isso. Emanuel, 365. Ótimo resultado, malta. E vamos avançar na tabela cada vez mais. Um abraço aqui ao Emanuel. Infelizmente hoje não conseguimos ganhar. Levámos um chocolate do CPN e foi uma grande vitória dele. Sem espinhas mesmo. Sem espinhas. Ruben Diniz, grande vitória, Santana. Eu ando a criar umas ligas com amigos há algum tempo e há dois treinadores que me supersaem sempre em relação aos outros. Eu e outro amigo meu. E eu ando a pensar e gostaria de ser testado a nível competitivo, mas sem entrar em nenhuma competição oficial. Como é que eu posso fazer para entrar no próximo modo carreira? Ou até mesmo numa liga de recrutamento? Estou muito confiante e gostava mesmo de ver se sou um jogador de nível médio-alto ou se são só os meus amigos que são de um nível muito baixo. Obrigado e continuação de bom trabalho. Já agora, quando é que fazes um novo vídeo sobre táticas? Ruben Diniz. Em primeiro lugar, se tu segues o nosso canal e se já viste os principais vídeos que te ajudam, da série das táticas e das dicas, tu já vais ser um bom jogador do OSM. Atenção a isso. E obviamente que se seguires as linhas, já vais ser um bom jogador do OSM. É para isso que estes vídeos existem. É mesmo para transformar jogadores que normalmente nunca teriam acesso a estas informações, jogadores melhores do OSM. Melhorar a nossa comunidade portuguesa. Portanto, se tu quiseres participar no modo carreira, não é fácil. Mas nós temos aqui as regras. Portanto, temos uma entrada para 10 treinadores aderentes, onde a gente faz o sorteio na live do primeiro dia do modo carreira. Portanto, quem quiser ser aderente, clica no botão aderir. Portanto, e tem aí o pacote. Olá. O pacote está ali a dizer, portanto, o explicado. Portanto, temos 10 lugares para esses treinadores. Depois temos um lugar para o vencedor do anterior modo carreira. Portanto, quem ganhar esta edição do modo carreira, a taça, a copa, vai ao modo carreira seguido, como convidado especial. Depois nós convidamos dois treinadores convidados especiais. Portanto, treinadores famosos do mundo do OSM, para darem mais peso à liga. Treinadores campeões nacionais, campeões do mundo, esse tipo de coisas. Depois nós temos o resto dos treinadores que sobrarem, para encher a liga. Nós vamos fazer um sorteio na própria live. Portanto, se tu quiseres participar no modo carreira, tens probabilidade de entrada se deixares o teu nome na live e a gente faz o sorteio com vocês, a verem tudo o que se passa e vai ser o sorteio dos escolhidos a entrar. Portanto, é isso. É assim que se entra no modo carreira. Não é fácil. Quem é presidente tem mais hipóteses, mas até há muitas vezes presidentes que não entram, porque é assim as coisas. Não entram num, entram nos próximos. Nos torneios que a gente faz entre cada modo carreira, aí os presidentes entram todos, ok? Tem entrada direta. Nos modos carreiras é que não. Tem só 10 vagas para presidentes. Rubé Diniz, também podes procurar o OSM competitivo através do mundo dos grupos e podes ver no nosso Discord, que tem lá uma aba que diz recrutamento de grupos e recrutamento de ligas. Tu aí podes testar-te noutro tipo de ligas mais competitivas e podes testar-te num grupo competitivo. Apresentas-te e alguém vai-te recrutar. Lá no nosso Discord. Mateus Xavier, boa Santana. Duas vitórias seguidas. Grande jogo, grande vitória. Agora o time vai deslanchar. Boa sorte nos próximos jogos. Era bom o Mateus, mas caímos, escorregámos que nem uma banana e como se costuma dizer, quando o salto é muito alto, a queda dói mais. É uma expressão popular que é uma coisa assim. Cortes do WH. Boas, Santana. Eu disse que mais vitórias viriam. Vamos para a próxima. Obrigado a todos, malta. Foi muito bom o vosso apoio, mas infelizmente as coisas não resultaram. O João Barros sofreu ontem o mesmo que eu sofri hoje. Tens toda a razão. Não há táticas iguais e não funciona sempre a mesma tática. Mas ontem aconteceu algo muito estranho. Joguei num 5-3-2, como eu, em contra-ataque. E o analista falou que não era o estilo de jogo adequado para aquela tática. E foi muito estranho. É muito estranho, por acaso é isso. Nunca me aconteceu, porque a tática meta do 5-3-2 é o contra-ataque. Hoje em dia é o contra-ataque. Acho que não há dúvidas disso. A não ser que o motor do simulador tenha mudado esta semana. Mas isso não é habitual. Portanto, isto pode ter acontecido... Será que não te enganaste e meter-te em passe? Ou pelas aulas? Não sei. Pode ser um bug do jogo? Não sei. Também não tenho razão para isso acontecer. Não tenho explicação. João Oliveira, que vitória. Agora é pensar jogo a jogo. Isto é palavras do Rubén Amorim. Aliás, não é palavras do Rubén Amorim. Jogo a jogo é palavras de qualquer treinador do mundo. Qualquer treinador do mundo diz pensar jogo a jogo. Porque isso nunca está errado. É fazer o foco no próximo jogo, no que aí vem. Para a gente estar concentrado no momento e não antecipar problemas. Não ter preocupações. Porque a preocupação é um estado antes da ocupação. Uma pré-ocupação. Portanto, este tipo de expressões... Agora é pensar jogo a jogo. É para não nos preocuparmos com o que ainda não aconteceu. Vamos focar-nos no que vai acontecer. Portanto, olha. Acho que já sabes que sou o Baga. O João Oliveira. Eu tenho... Ah, e eu tenho grupo, como dá para ver. Mas estava antes de entrar na liga. E estou lá só para ganhar uns pontos. Isso não interfere em ser recrutado? Perguntou o Baga. Não, não interfere. Todos os treinadores que estão na nossa liga de recrutamento. E nós os consideremos capazes de pertencer aos protocolos. A gente vai falar com eles. Obviamente, se não estiver em grupo, é mais fácil essa abordagem. Porque a gente não quer entrar em conflitos com nenhum grupo. Mas vai haver sempre alguma conversa se a gente quiser contratar o jogador. Baga. No teu caso, foca-te nos resultados e em continuar a evoluir o plantel. Tu estás a ser o melhor da liga a evoluir o plantel. No entanto, os resultados ainda não estão a sair. Tenta melhorar essa parte. Sei que não é fácil. Mas tenta melhorar. Daniel Agliu. Grande vitória, Sandana. Sou grande fã. Um abraço aqui ao Daniel. Obrigado pelo apoio. Eu estou habituado a olhar para ali porque a câmera de casa é ali. Mas aqui estou... Tem que olhar para aqui. E depois tenho o microfone deste lado e dá-me a sensação de virar a cara. É um bocado estranho. Tovi. Parabéns pelo resultado, Sandana. Obrigado pelas dicas. Sempre pessoa ajuda... Aqui não percebi muito bem a pergunta. Mas parabéns pelo resultado, Sandana. Obrigado pelas dicas. Sempre pessoa ajuda para o YouTube. De qualquer jogo para eu aprender melhor. Pois só tenho 11 anos. Tovi. Eu não sei se estás a pedir alguns conselhos. Mas nós temos na nossa série das dicas do OSM, muitas dicas importantes. E uma delas é o construir o plantel melhor. Olha, é esta capa. Quando virem um vídeo com este thumbnail, este vídeo é muito importante. Tem ajudado muitos treinadores e está com muitas visualizações. Yerley Marques. Boa vitória, Sandana. Parabéns. O telefone de chinelo diz-nos... Que tem uma ideia para uma atualização do OSM. Um abraço aqui ao Yerley Marques. Obrigado pelo apoio. O telefone de chinelo diz... Tem uma ideia para uma atualização do OSM. Tipo o campeão da Copa que vai à Liga. Que vai para outra Liga. Onde só tem campeões da Copa. Concorda? Portanto, fazer um género de uma Liga dos Campeões só com campeões da Copa. Poderia ser interessante. Não me parece que o OSM vai fazer uma coisa desse tipo. Mas poderia ser interessante campeões da Copa jogarem uns contra os outros. Mas como há muitas Ligas, era difícil escolher quais as Ligas. Epá, não sei. Não penso que não seja uma atualização que vai acontecer. Machado diz... Santana, o 5-3-2 dá para todo o tipo de adversário? Quer seja mais forte ou mais fraco ou é igual? A resposta é sim e não. Por exemplo, hoje não resultou nitidamente que não resultou. A gente levou um bem de bola com o 5-3-2. Perdemos 4-0 contra 4-3-3. Normalmente o 5-3-2 resulta bem contra 4-3-3. Mas o CPN anulou lindamente a nossa tática. Lindamente. Ok. António diz-nos, grande Vitória Santana, reparei que tens 100% da dominação do mundo. Como conseguiste? Eu deixei já aqui uma ajudinha do nosso vídeo de como completar a World Domination rápido. Vocês quando têm dúvidas desse tipo de coisas, a primeira coisa que fazem pode ser logo na barra de pesquisa escrever. Por exemplo, imaginem que têm esta dúvida. Escrevem 100% da dominação do mundo, OSM Pro. E normalmente eu já fiz o vídeo sobre isso, ok? Quando não fizeram, perguntem aqui. Mas neste caso já tinha feito. Portanto, deixei aqui o link. Telefone de chinelo. Santana está quase bilionário. Ele está com 161 milhões de euros. É verdade. Ontem tínhamos dinheiro. Conseguimos vender um jogador no dia de hoje de transferências. E isso fez-nos comprar este defesa monstruoso de 120. No entanto, ele ilusionou-se e a gente perdeu. Portanto, isto foi uma péssima compra. Foi um desperdício de dinheiro. Nós tínhamos vendido o Neuer, o guarda-rede suplente, por 100 milhões de euros. Ele valia 45, vendemos por 107. Aqui dá para perceber que a simulação de vendas cobre tudo. Cobre tudo. A probabilidade de venderem um jogador destes é baixa. Mas existe, ok? Existe essa probabilidade. Tal como vendemos o Busquê por 142 milhões. Há três dias. Oito de novembro. Portanto, quanto mais barato o jogador é, mais fácil é vendido. Mas eu como não tenho urgência em fazer dinheiro, estou a pôr os jogadores um bocadinho caros. Santana, desde que você começou a jogar, você já parou de jogar por um tempo? Pergunta ao telefone de chinelo. A resposta a isso é sim. Já parei de jogar duas vezes. Já tive dois períodos de pausa. O primeiro foi quando... Deixa-me tentar lembrar-me mais ou menos. Foi quando entrei na faculdade. Estava na licenciatura no primeiro ano. Parei um bocado de jogar porque era uma altura difícil. E eu já tinha conquistado aquilo que queria conquistar no jogo. Portanto, já tinha ido a duas finais de campeonato do mundo. Ter ficado em quinto melhor do mundo e décimo primeiro melhor do mundo. Já tinha sido campeão nacional. Já estava há dois anos como selecionador nacional de Portugal. Portanto, era eu que fazia o trabalho de seleção. Portanto, escolhi os melhores portugueses para representar a seleção nacional nessa altura. E já tinha criado os portugueses há um ano e tal. E nessa altura eu decidi que era um tempo para parar. Para ter uma pausa porque já não me estava a motivar. Então parei um bocado de jogar. Parei para aí um ano. Um ano e meio ou dois. Já nem... Não sei de cor. Acho que foi quase dois anos que eu parei de jogar. Depois voltei com mais calma. Joguei um ano ou dois. Depois foi àquela altura de encontrar trabalho e essas situações. Parei mais um bocado. Nem chegou um ano, acho que eu. E depois voltei em grande. Portanto, agora estamos a voltar à normalidade já há muito tempo. Já estamos há quase três anos a jogar normalmente de novo. Gabriel Pinto. Há três vídeos atrás não sabias o que era MDM. Significa melhor do mundo. Obrigado. Tu. Não sei se sou eu ou não. São vocês que dizem. Não. Tenho uma dúvida. Sou português. Mas na minha conta do OSM estou com uma nacionalidade diferente. Como mudo para português? Isso é um bocado estranho. Tu tens uma nacionalidade diferente porque a nacionalidade é baseada no país que estás. Podes ser imigrante. E muitas vezes se fores imigrante acontece isso. Não sei se dá para mudar, mas se der para mudar, por acaso eu nunca tive esse problema, se der para mudar é no teu perfil. Portanto, deixa-me lá ver se dá assim de repente para mudar. Portanto, país. Não sei se dá aqui para mudar. Não. Não há hipótese de mudar o país. Ah, está aqui, país. Portanto, aqui consegues mudar. Ok? Portanto, tem Portugal. Se tu mudaste de país, vais para outro país. Ok? Um abraço, Gabriel Pinto. Duarte Leite. Boa Santana, agradecia que me fosses ver os dois últimos jogos contra o Zé Tigreza e contra o Estrilho. O SM não quer mesmo nada comigo. Um abraço, Sou Duda. Deixem-me lá passar aqui pelos jogos com o Zé Tigreza e com o Estrilho. Dois excelentes treinadores. E o Sou Duda parece que teve grandes jogos com eles. Portanto, Sou Duda perde hoje com o Zé Tigreza. Cinco remates a quatro. Portanto, não foi de todo uma jornada feliz para ele. Mas é assim. O SM é duro. O SM é duro, malta. E depois o Sou Duda perdeu em casa com o Estrilho ontem. Dez remates a oito. É verdade. São duas derrotas que podiam ser perfeitamente duas vitórias. Ou pelo menos uma vitória e um empate. Ou dois empates. E acabam em duas derrotas com zero pontos. Isso é triste. E normalmente é assim que começam fases muito negativas. É o grande primeiro passo para começar fases muito negativas. Malta, um abraço a todos. Obrigado por estarem connosco. Deixem-me já pôr os jogadores a treinar. Pouco a pouco os nossos jogadorzinhos vão melhorando. Não se esqueçam que há evento de amigáveis. Eu vou fazer os amigáveis por minha conta. Amanhã já voltamos ao normal. Portanto, quem quiser deixar umas taticazinhas pode deixar. Um abraço. E até ao próximo vídeo, malta. Fiquem bem. Tchau a todos, malta. Quem quiser continuar com o nosso canal, é só clicar no videozinho que aparece no ecrã. Até amanhã, malta. Tenham um ótimo dia e tenham melhores resultados do que nós. Um abraço e até amanhã.